E aí, meninada do canal, já se liga aí que hoje o Mister é papo sério, certo? Coronavírus. E aí, será que estão falando toda a verdade? Tá tendo manipulação ou não? Será que isso realmente é o estrondo que estão falando? A China tem culpa ou não tem culpa? Ou a China é só uma coitadinha ou a China é um país pilantra? Qual lado que você acredita? Em quem você acredita? Se liga aí que o Mister vai mostrar pra vocês, óbvio, com fonte, né? O Mister sempre vem com fonte, né? Teorias, enfim, se liga aí, hein? Vai refletir depois desse vídeo, assiste todinho. E aí, Big, fala aí sua teoria, o que você acha disso aí? Fala aí, fala aí, fala aí, fala aí, fala aí! Oh, parece Resident Evil, até as baratas sumiram. Vamos lá, vamos sentar aqui, trocar uma ideia e ver aí. Eu quero resumir esse vídeo rapidão, já vai ficar longo, entendeu? Então, assim, eu vou ser o mais claro e mais breve possível. Já vamos logo aí, certo? Falando de máscara, as máscaras, vamos lá, não faz milagre, certo? Não faz milagre. Então, não adianta pôr uma máscara, principalmente essas máscaras mais vagabundas, mais baratas. Entendeu? Vai gastar um dinheirão. Enfim, o principal é fazer a higienização. Tanto, principalmente na mão. Enfim, evitar. Se você tá com medo, não fala com as pessoas, não toca na mão. Evita a distância aí de três passos. Enfim, tem vários métodos aí de você evitar, tá? Então, enfim, vários. A máscara não resolve, tá? A máscara não é eficiente, tá? Isso aí, se fosse eficiente, só pela simples lógica, quem trabalhava no hospital não tava doente. Tanto com coronavírus ou com qualquer outra doença. Já começa por aí, certo? E as máscaras foram criadas pras pessoas que tem doença pra elas não tossirem, enfim, ou espirrar, ou qualquer outra coisa. Espirir qualquer outra coisa. Já começa por aí. Então, né, menos que essas máscaras aí, que já tá um mimimi demais aí. Máscara não é água beita em Jesus, não. Tem muita informação não dita, que só Deus pra saber de tudo. Nem tudo o governo passa. O governo só tá causando caos. Engraçado, na China, ele deu um calabocanão japonês, que eu até falei no vídeo, no outro vídeo disso aí, lá que descobriram e tal, e depois morreram lá. Falou que era o médico que morreu, que ele descobriu. Não sei se ele descobriu sozinho, enfim. E a China falou que ele tava causando pano. Enfim, aí depois deu o surto bem antes do carnaval, porque esse vírus, ó, já vem de antes, ó. Carnaval tava aí e ninguém parou o carnaval. Só depois do carnaval se preocuparam, né? Se o Brasil tivesse fechado já as fronteiras, já tivesse fechado tudo e ninguém sai, já não tava tanto esse mimimi, que tem muito mimimi de não sei o quê, porque deixou entrar, certo? Querendo ou não, não barrou. Então agora aguenta. Se tá com surto, não chora. Enfim. No ponto que eu percebi, trocando ideia com os gringos, a maioria concorda que tem manipulação. Rússia, Canadá, até os países da África, meu, até os países da África que são fudidos, são os mais fudidos economicamente. Alguns, não todos, tá? Alguns, nem todos, tem países aí. A África não é o continente pobre como a gente acha. A África é o continente mais rico, mas enfim, economicamente, eu tô falando economicamente. Tem países aí, Gâmbia, Nigéria, enfim, não tem, tipo, comparado com o Brasil. Pô, o Brasil, né, tá melhor economicamente, fora as outras riquezas. Dizem que nem tem surto, e eles nem estão preocupados. Então, assim, a maioria de todos os gringos, até na Itália, na China, os chineses, todos falam, é, aqui já tá controlado, mas o resto do mundo, não. Tipo, foda-se o mundo, é isso que eles querem dizer. Pelo menos, é o que eles passaram. A Itália, ah, tô bem, tá quem tá bem e tal, a gente tá se virando e tal, enfim. E é o que eu percebi, tipo, eles não tão apavorados. O que tá mais apavorado é a mídia tentando apavorar o povo. É isso que também tá sendo passado na gringa, não é só no Brasil, tá? Bom, economicamente, será que afeta ou não? Enfim, vou dar um exemplo bem básico. Uma economia parada, quanto mais tempo, mais pode afetar a economia. Porque a economia é movida por compra e venda, compra e venda, compra e venda. E não tá tendo todo mundo em casa, ordem de fechamento, só lugares essenciais abertos. Mas nem todos os lugares essenciais estão fechados. Tem lugar que vende som de carro que tá aberto. Enfim, uma economia parada, um exemplo, um cara que tem uma padaria, ele não tem capital pra ficar três meses parado, dois meses, ou quem sabe até um mês. Já um multinacional já tem. Então, o que ele não economicamente pode afetar. Bom, dados econômicos aí, teve algumas quedas em bolsa de valores, teve algumas quedas, ao redor do mundo, aumento de preço de algumas coisas, enfim, é aquilo. Se eu for falar economicamente, se eu for falar ainda do Brasil, já dá uma tristeza, né? Já há um tempo, já tava começando a recuperar, agora com isso, vai saber como vai ficar tudo, né? Enfim, vamos ver o que vai dar. A gente só tem que esperar, porque economia não é números, né? Mas também é principalmente o que as pessoas fazem, né? Acontece tal coisa, o que as pessoas vão fazer. Os governadores estão pensando mais em reeleição, do que na pandemia, ou nessa merda chamada coronavírus aí, que eles tanto falam, enfim, cada um tá pensando no seu próprio umbigo, na sua própria oligarquia, enfim, é pra se pensar, né? Tem uns aí que quer babar o ovo pro povo, pra iludir o povo, pra fazer o que o povo quer, né? Porque o povo é só dar o doce, né? Que engana eles, né? Enfim, Mas tem que ver isso aí, né? Ou a verdadeira, é... A verdadeira opinião, visão, o que esses políticos querem, entendeu? Por que ele tá ajudando? Tipo, ah, político quer fechar isso, quer liberar isso, por quê? Entendeu? Tá de olho no quê? Na reeleição? Nada, meninada, outra coisa, tem gente que pode portar o vírus e não ter os sintomas, tem isso. Várias doenças ao longo do mundo aí, aconteceu isso aí, tifos que aconteceu nos Estados Unidos, né? Tem essa também. Eu vou deixar aqui, ó, um vídeo, um vídeo não, é um filme da hora sobre vírus, doenças e pandemias de vírus. O que que o vírus causou? Só que só vírus que causaram pandemias, tá? Desde a Peste Negra, que foi a primeira, até agora. Então, assim, desde a... dos vírus biológicos, aos naturais, enfim. Então, tifos, é... o antrax, que é biológico, o... a Peste Negra, que foi a primeira, coronavírus, influência espanhola, e vai indo. Todas essas aí, nesse vídeo, explica bonitinho, bonitinho. A única coisa que pode dizer é isso. Sempre vai ter, pode ser que ano que vem tenha outro, e outro, e outro. esse coronavírus, é... já tinha encontrado um, é chamado de irmão-primo, primo-irmão, ou irmão-primo, enfim, que seria o SARS, que foi de 2002 a 2003, que é parecido com coronavírus, mas esse agora, esse... codivid, ou... coronavírus, enfim, tanto nome técnico, enfim, é pior. Então, é isso. na descrição, eu vou deixar os artigos, pra você ver, leia, entendeu? As bases, as fontes, né, as estatísticas, o filme, né, tô deixando até filme, tô deixando até filme, né. Então, mister, aqui, quando eu falo que eu venho com fonte, eu venho com fonte mesmo, entendeu? E é isso aí. Então, pessoal, os que estão mais afetados, são os, pessoas da terceira idade, e, mas também não é qualquer pessoa, da qualquer idade, se tiver problema respiratório, ou já tem outros problemas de doença, piora tudo, entendeu? Então, crianças, bebês, não encontrei, não vi estatística, não vi dados, nem no Brasil, e nem na gringa, pode ser até que esteja, mas, não achei, mas a maioria são pessoas, velhas, idosas, então, já não é um vírus tão potente, como o ebola da África, que matava no sol e a África, é cair quente, e matou criança, e saiu arrebentando meio imundo, né, na África, né. Tudo é em tudo, a não ser só Deus mesmo, entendeu? E outra, outro ponto importante, quem está mais se lascando, pelo que me parece, é os bairros nobres, pelo menos aqui no Brasil, enfim, é um bairro nobre, porque provavelmente são pessoas, que viajaram, ou foram para a Europa, apesar que hoje em dia não tem essa, qualquer um pode ir para fora do país, mas não está, como achavam que ia estar, né, que a favela ia se foder, enfim, que ia se lascar, ia estar lotada, enfim, e é isso aí, os hospitais estão daquele jeito, vazios, agora a pergunta que não quer acabar, por que a China não compartilha, até os próprios chineses, que são comunistas, de coração, eu amo, estados unidos, foder, vocês, China, 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 foder o mundo, eu não vou comer pasta de frango, 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 frango não, apesar que não é de se espantar, se um dia a China, ou um dado a hora, chegar e vender vacina, para algum país, né, por que que sempre vem da Ásia, por que que geralmente a China, sempre tem desgraça de vírus, por que que sempre está na Ásia, por lá da África, América do Sul, se a gente for pegar, eu vou deixar na descrição, um filme falando sobre as epidemias, ao longo do mundo, sempre vem dos países, é, muçulmanos, China, África, enfim, agora a minha opinião, realmente, depois de tudo isso, é muita coisa, é muita informação, é muita, alguma coisa que eu percebi, muito blá blá blá, tem, 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 pânico generalizado, pessoas se aproveitando disso, principalmente, é, oligarquias, poderosas aí, do governo aí, então, tanto, da parte de máscara, de, enfim, e outras coisas que, não tenho nem como saber, eu, duvidoso, enfim, é, bem isso, no mundo, também a mesma coisa, é, o vírus não é o que dizem, não é tão, foda como dizem, é um vírus que tem que se preocupar, é, como até uma gripe, uma gripe, é, um buraco no chão, você tem que se preocupar em lavar a mão, você tem que se preocupar, não é só agora, então, assim, todo mundo tá preocupado agora de lavar a mão, mas, e aí, álcool em gel tem que ter sempre, entendeu? Álcool em gel tem que ter sempre, não é só usar máscara, ou, tomar vacina, outro ponto também, a vacina, vai ser um meio também, que é um meio que contraditório, né, porque a vacina, pode piorar, e pode matar, pode fazer o vírus se mutar, ou, enfim, é um, é um remédio que não dá garantias, né, não dá garantias, e não vem com, ah, que remédio, ou vacina, salva vidas, que não é bem assim não, que já matou muitas vidas também, já fez muitos vírus, e muitos, mosquitos aí, bactérias aí evoluem, então assim, tá tendo manipulação, da parte da China, eu acho, realmente a China tem culpa, agora, a culpa não se diz, do, do, da população não é, mas, do governo, do governo, alguma coisa eles fizeram, e assim, e só que, o, o que o governo faz, a população chinesa, a China embaixo, então, se eles criaram, e soltaram no mundo, ou soltaram em algum lugar, o chinês, é, o governo falar, não fala, não fala, então é meio que, sei lá, meio complicado de entender, a cabeça de um chinês, né, eles amam tanto, o governo deles, porque dá tudo, segundo eles, enfim, eu acho que a China tem, sim, agora o motivo, certo, porque eles fizeram isso, se foram, pra, diminuir, a dívida deles, se for, pra comprar, ou pra vender, x coisas, ou lucrar com isso, pode ser, pode ser que sim, enfim, tá muito estranho, né, chegou no patamar gigantesco, já é estranho, todo ano, já ter vírus, já ter algum problema, já não é normal, e os países, não tomar providências, nem que sejam radicais, pra, acabar com isso, porque, dá dinheiro, né, remédio, dá dinheiro, então assim, temos que nos informar, as pessoas não estão se informando, pesquisar, tudo, sobre máscara, sobre higienização, se for, se quer, já andar com máscara, ande, mas buscar conhecer, não é ficar pegando só vídeo, informação, ver a fonte, da onde que tá tirando essa fonte, ah, o surto vai acabar, tá bom, vai acabar por quê, ah, tal, 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 e nem que sair confiando em tudo, nem nesse vídeo, você tem que desconfiar também, até no que eu tô falando, tem que buscar saber se o que eu tô falando também é verdade, entendeu?